O Raqueirinho O Raqueirinho estourou E de tanto sonhar se realizou Num paredão o Raqueirinho estourou Olha chegou o Raqueirinho Chegou o Raqueirinho Estilo capa louca A pegada é assim Chegou o Raqueirinho Estilo capa louca A pegada é assim Olha com seu cavalo Foi ele derrubador Na pista e a vaqueira Mas se anima dizendo Valeu boi 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 Alô meu parceiro Rio Lugas É show papai Tamo junto amigo Desde pequeno Meu sonho vai ser Raqueiro Mostra pro mundo inteiro Que tarde né documento Saia da frente Eu vou mostrar o meu talento Toma cuidado Que o Raqueirinho chegou E de tanto sonhar se realizou No paredão o Raqueirinho estourou E de tanto sonhar se realizou No paredão o Raqueirinho estourou Olha chegou o Raqueirinho Chegou o Raqueirinho Estilo o Cavalo A pegada é assim Chegou o Raqueirinho Chegou o Raqueirinho Estilo o Cavalo A pegada é assim Olha que o seu cavalo Põe ele Derruba o boi Na pista e a vaqueira Mas se anima dizendo Valeu boi 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 Um abraço do Ilan Câmara Menina os teus olhos tem Um brilho que ninguém pode tirar de você Queria dar alguma coisa Mas não tenho nada a oferecer Eu só tenho o meu coração Se quiser lutar em suas mãos Pode levar eu não ligo não Mas por favor não me ilude Eu quero estar ao teu lado Se tem uma coisa que me inspira É a vida do gato Você mora na cidade E eu moro aqui no mago Você mora na cidade E eu moro aqui no mago Eu só quero que me entenda Eu tenho a minha prazer Dessa vida Não ligo Ei, querido Esse é mais um sucesso Enquanto eu moro Daquele luxo Que respeite a caneta Menina os teus olhos tem Um brilho que ninguém pode tirar de você Queria dar alguma coisa Mas não tenho nada a oferecer Eu só tenho o meu coração Se quiser lutar em suas mãos Pode levar eu não ligo não Mas por favor não me ilude Eu quero estar ao teu lado Se tem uma coisa que me inspira É a vida do gato Você mora na cidade E eu moro aqui no mago Você mora na cidade E eu moro aqui no mago Eu só quero que me entenda Eu tenho a minha fazenda Dessa vida Não ligo Não ligo Meu cavalo É capa de revista Que banca da lavanda Quando ele entra na pista Meu cavalo É rei e campeão Manda boi que meu cavalo Vai botar ele no chão Encostei na cancela Protetor colocado Logo toda anuncia Pode ter seu lugar Eu não perdo moral Pode abrir a cancela Ela está na arquivagada Eu vou correr pra ela Eu vou correr pra ela Todo vaqueiro bom Que é um cavalo ligeiro Uma mulher de gado Uma paixão de vaqueiro Todo vaqueiro bom Que é um cavalo ligeiro Uma mulher de gado Uma paixão de vaqueiro Meu cavalo É capa de revista Que banca da lavanda Quando ele entra na pista Meu cavalo É rei e campeão Manda boi que meu cavalo Vai botar ele no chão Meu cavalo Meu cavalo É capa de revista Cadê a lavanda Quando ele entra na pista Meu cavalo É rei e campeão Manda boi que meu cavalo Vai botar ele no chão Meus parceiros compositores Matheus, Jaco Verde e Zé Maria Grande abraço Encostei na cancela Protetor colocado Logo toda anuncia Pode ter seu lugar Tô no pé do morão Pode abrir a cancela Ela está na arquibancada Eu vou correr pra ela Eu vou correr pra ela Eu vou correr pra ela Todo vaqueiro Vou pegar um cavalo ligeiro Uma mulher de gado Uma paixão de vaqueiro Todo vaqueiro Vou pegar um cavalo ligeiro Uma mulher de gado Uma paixão de vaqueiro Meu cavalo É capa de revista Que banca da lavanda Quando ele entra na pista Meu cavalo é rei e campeão Manda por que meu cavalo Vai botar ele no chão Meu cavalo é capa de revista Que banca da lavanda Quando ele entra na pista Meu cavalo é rei e campeão Manda por que meu cavalo Vai botar ele no chão O meu cavalo é rei e campeão 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 E o boi que eu pego na casa, eu só puxo o desaforo Eu fiz todo meu cercado com estaca de madeira E um curral todo formado pra não levantar poeira Muita forma para o gado e muita ração da coxê Eu vi a toda hora uma carroça amarela E eu entrando no curral, cheguei, encosta, vacancela Tirando os pão da ponteira e lambendo o bezerro terra Meu amigo pede pouco para viver encorado E um cavalo bom de cela para me andar montado E uma mulher bonita para viver ao meu lar Alô meu parceiro Geraldo Lobichum São Paulo que nos aguarde, papá Sou aquele corrugado, meu cavalo é um estouro pra isso Eu tenho uma cela, luvas e chapéu de couro E o boi que eu pego na casa, eu só puxo o desaforo Eu fiz todo meu cercado com estaca de madeira E um curral todo formado pra não levantar poeira Muita forma para o gado e muita ração da coxê Eu vi a toda hora uma carroça amarela Eu entrando no curral, cheguei, encosta, vacancela Tirando os pão da ponteira e lambendo o bezerro terra Meu amigo pede pouco para viver encorado E um cavalo bom de cela para me andar montado E uma mulher bonita para viver ao meu lar Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, é que não tem felicidade Nunca nem um vaqueiro se acostuma na cidade Já estou indo embora, vou morar no meio dos matos É Deus quem vai de hoje em dia me alegrar A minha namorada já está à minha espera Com minhas escoras, meu cavalo e minha selva E a galera que promove a vaquejada Juntamente com a moçada que organiza aquela festa Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, é que não tem felicidade Nunca nem um vaqueiro se acostuma na cidade Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, é que não tem felicidade Nunca nem um vaqueiro se acostuma na cidade Já estou indo embora, vou morar no meio dos marcos Deus vem lá e eu queria me alegrar A minha namorada já está à minha espera Com minhas esforas, meu cavalo e minha cerveja E a galera que promove a vaquejada Juntamente com a moçada que organiza aquela festa E a galera que promove a vaquejada Juntamente com a moçada que organiza aquela festa Não, 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 não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, é que não tem felicidade Nunca nenhum roteiro se acostuma na cidade Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, é que não tem felicidade Nunca nenhum roteiro se acostuma na cidade Era morador do sertão Marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Procurar melhoras Encontrei o amor A morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e aí nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir não vou Era morador do sertão Marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Procurar melhoras Encontrei o amor A morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar e aí nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir não vou Ai, bebê Vai tocar nos paredos hoje Alô, meu parceiro Marcelo Brilho Cuidando das nossas plataformas digitais Contatos para shows Sete, sete, nove Nove, 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 oito, oito, quatro, meia, zero, zero Vamo! Vamo! Tá pra caralho, peraí, não! Alô, olha o sarqueiro! Temos juntos! Cê tá pensando em dar o troco nesse mala Que te traiu e ainda sem achar o cara Se me é meu parceiro, te apoio Pode vir pra minha casa Ele não te merece, já fez mais de uma vez Aqui cê vai ter tudo que esse cara nunca fez Tem esse medo, entra sem bater Vamos fazer dele o seu ex Eu vou tirar a sua roupa Mordendo sua boca Fazendo tudo e muito mais do que ele fez Se a outra se você se te remorso Em chuva da divórcio Mas saiba que foi ele que traiu você de novo Eu vou tirar a sua roupa Mordendo sua boca Fazendo tudo e muito mais do que ele fez Se a outra se você se te remorso Em chuva da divórcio Fazendo tudo e muito mais do que ele fez Mas saiba que foi ele que traiu você de novo Então capricha nesse louco Vem comigo assim ó Cê tá pensando em dar o troco nesse mala Que te traiu e ainda sem achar o cara Se quer meu conselho eu te apoio Pode vir pra minha casa Ele não te merece, já fez mais de uma vez Aqui cê vai ter tudo que esse cara nunca fez Tem esse medo, entra sem bater Vamos fazer dele o seu ex Eu vou tirar a sua roupa Mordendo sua boca Fazendo tudo e muito mais do que ele fez Se a outra se você se te remorso Em chuva da divórcio Mas saiba que foi ele que traiu você de novo Eu vou tirar a sua roupa Mordendo sua boca Fazendo tudo e muito mais do que ele fez Se a outra se você se te remorso Em chuva da divórcio Mas saiba que foi ele que traiu você de novo Então capricha nesse troco Tamo junto meu parceiro É show papá Eita menino, essa é a nossa O vaqueiro pra ser vaqueiro tem de ter uma lasão Pra correr em vaquejada, bota boi no aranhão Olha pra arquibancada e vê a galera aplaudindo Sai do meio que vem aí Olha a flor a subir Eita minha rapaziada Tem que respeitar a caneta É show papá Peguei o meu cavalo e parti pra vaquejada É lá onde tem muita mulherada Me agilizo logo e vou fazer a minha senha Pra depois cair nos braços e uma morena Que a chão traga pra mim um acerbito, um risco e gelo Porque hoje vai ter vá É a festa do vaqueiro Vaqueiro pra ser vaqueiro Eu tenho que ter uma lasão Pra correr em vaquejada, bota boi no aranhão Olha pra arquibancada e vê a galera aplaudindo Olha pro herói subindo Vaqueiro pra ser vaqueiro Eu tenho que ter uma lasão Pra correr em vaquejada, bota boi no aranhão Olha pra arquibancada e vê a galera aplaudindo Sai do meio que vem aí Olha pro herói subindo Ei, Danone Essa é do vaqueirinho, hein? Que lancão pro vaquinho de longe É seu papá Peguei o meu cavalo e parti pra vaquejada É lá onde tem muita mulherada Me agilizo logo e vou fazer a minha senha Pra depois cair nos braços e uma morena Que a chão traga pra mim um acerbito, um risco e gelo Porque hoje vai ter pés É a festa do vaqueiro Vaqueiro pra ser vaqueiro Eu tenho que ter uma lasão Pra correr em vaquejada, bota boi no aranhão Olha pra arquibancada e vê a galera aplaudindo Sai do meio que vem aí Olha pro herói subindo Vaqueiro pra ser vaqueiro Eu tenho que ter uma lasão Pra correr em vaquejada, bota boi no aranhão Olha pra arquibancada e vê a galera aplaudindo Sai do meio que vem aí Olha a poeira a subir É show! Sucesso do vaqueiro, dá seu fundo Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo a você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais tempo Não vai contar amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais tempo Não vai contar amor e o resto cuido eu Alô meu parceiro Cosme Produções Um dos nossos grandes divulgadores do Nordeste Vamos juntos! Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo a você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais tempo Não vai contar amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais tempo Não vai contar amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais tempo Não vai contar amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais tempo Não vai contar amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais tempo Menina linda, por favor, casar mais tempo Ilã Câmara, o vaqueirinho de luxo da Bahia Aí ela meteu nos pés E começou a xingar pra vaquejar Dela não quer que o vaqueiro vá Aí ela meteu nos pés E começou a xingar pra vaquejar Dela não quer que o vaqueiro vá Ei, seu mulher não vai Eu não vou, hein? Você, mulher! Mulher tratador, serve meu cavalo Põe na carrefinha e recolhe o som do carro Porque eu já vou Fiz a prova que já da mulher Pega a visão porque senão Vaqueiro não volta pra casa Aí ela meteu nos pés E começou a xingar pra vaquejar Dela não quer que o vaqueiro vá Aí ela meteu nos pés E começou a xingar pra vaquejar Dela não quer que o vaqueiro vá Pra vaquejar, eu vou agora Você, senhora! Cala a boca, eu já morreu Quem manda ele sou eu Pra vaquejar, eu vou agora Você, senhora! Cala a boca, eu já morreu Quem manda ele sou eu Quem manda ele sou eu? Olha aqui, fui da tratador Sabe meu cavalo Põe na carrefinha e recolhe o som do carro Porque eu já vou Fiz a prova que já da mulher Pega a visão porque senão Vaqueiro não volta pra casa Aí ela meteu nos pés Começou a xingar pra vaquejar Dela não quer que o vaqueiro vá Aí ela meteu nos pés E começou a xingar pra vaquejar Dela não quer que o vaqueiro vá Pra vaquejar, eu vou agora Você, senhora! Cala a boca, eu já morreu Quem manda ele sou eu Pra vaquejar, eu vou agora Você, senhora! Cala a boca, eu já morreu Quem manda ele sou eu Aí ela meteu nos pés E começou a xingar pra vaquejar Dela não quer que o vaqueiro vá Aí ela meteu nos pés E começou a xingar pra vaquejar Dela não quer que o vaqueiro vá Pra vaquejar, eu vou agora Você, senhora! Cala a boca, eu já morreu Quem manda ele sou eu Pra vaquejar, eu vou agora Você, senhora! Cala a boca, eu já morreu Quem manda ele sou eu Ei, que mulher! Quem manda ele sou eu Falou, meu rocker, eu já morreu É cheio, babá! Alô, meu parceiro Cassis! Essa é a music Gravando com qualidade Bate meu chapéu empoeirado Na vivela eu dei um trato Hoje eu tô calvói no máximo A bota de couro de avestruz Paredão e um high looks O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a sabade das primas Figa pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Sobre o menos raída Abre a galha violentada Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara A barrigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara A barrigueiro da roça Bate meu chapéu empoeirado Na vivela eu dei um trato Hoje eu tô calvói no máximo A bota de couro de avestruz Paredão e um high looks O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a sabade das primas Figa pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Sobre o menos raída A pegada violenta Do jeitão que elas gostam Prazer eu sou o cara A barrigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer eu sou o cara A barrigueiro da roça A barrigueiro da roça Aô, paixão! A barrigueiro da roça Foi o amor que me trouxe aqui pro balão Eu tenho o prazer de convidar pra cantar comigo Meu parceiro, Taironi! Oh, meu big love! É o vaqueiro de lua! Deixa comigo, vai! E a som apaga a luz da minha mesa É pra ninguém ver minha tristeza Com certeza, eu vou beber, eu vou chorar E a som não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa, com certeza Eu vou pagar, pode anotar Eu não quero ouvir esse som que está tocando Há dois anos, não lembra, coisa saindo de ano Mas não quero ouvir esse som que está tocando Há dois anos, não lembra, coisa saindo de ano É o amor que me fez sofrer É o amor que me fez chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro balão É o amor que me fez sofrer É o amor que me fez chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro balão Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Pagar a bota e a história e também minha cela Usar tênis, remuda, desistir de ser vivela Mas quando eu penso em baquejada e derruba o boi Desisto de tudo e deixo pra depois Oh, minha vida é essa e eu não quero outra Aperto amor, entro na peça, achando o mal do capa louca Oh, manda boi Manda boi Manda boi Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25, arroba Meu cavalo é gastado Manda boi Manda boi Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25, arroba Meu cavalo é gastado Isso aí, Lan Câmara O vaqueiro de luxo da Bahia Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer garrão Pagar a bota e a história e também minha cela Usar tênis, remuda, desistir de ser vivela Mas quando eu penso em vácuo já dá e derruba O boi Desisto de tudo e deixo pra depois Oh, minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a louca, entro na pisa, chão no mal do capa louca Oh, manda boi Manda boi Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25, arroba Meu cavalo é gastado Manda boi Manda boi Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25, arroba Meu cavalo é gastado Cena, produções e eventos Promovendo alegria para fazer você feliz Contatos para shows 779-99884-600 Final de semana já começa a imaginar Cair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na situação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Vem a dançar com a rosa linda Vem a dançar com a rosa linda Vem a dançar com a rosa linda Legenda Adriana Zanotto